Olá, Júlio! Seja muito bem-vindo! Estou aqui, sentada pra gravar. Eu acho que foi o vlog do mês que eu lembrei mais cedo de começar a gravar. Porque, às vezes, eu começo lá pro dia 8. Sentei aqui, hoje é domingo, né? Sentei pra gravar meus vídeos. Vou gravar... Todos esses vídeos já estão no canal. Mas hoje eu vou gravar Maquiagem da cartela Outono Escuro. Minhas cinco bases favoritas. Favoritos do mês de junho. E eu quero gravar um Conversas Necessárias sobre Estar bem para poder ajudar alguém. Então, esses são os vídeos que eu preciso gravar hoje. Se a tosse permitir. Eu fui editar o vlogão do mês passado. E eu vi que eu estava tossindo Do início ao fim do vlog. Jesus! Agora, se Deus quiser, eu começo tossindo Hoje. Mas no final do vlogão, eu já estarei Zero bala. Pessoal, Eu estou Indo No shopping. Que eu quero dar uma olhada na Sephora. Eu quero comprar um presente. Isso já é uma coisa. Mas eu também quero dar uma olhada nas novidades. Então, é isso que eu estou indo fazer. Vou aproveitar e vou passar no Boticário Para comprar a base que eles recém lançaram. Provavelmente já tem vídeo aí no canal sobre a base. Porque eu vou comprar e já vou começar a testar. É isso. Está um dia lindo em São Paulo. Sol. Mas está frio. Até acho que eu me agasalhei mal. Mas tudo bem. Nossa, eu estou me olhando aqui E eu estou vendo assim Hoje eu lavei o cabelo E sequei só com o secador E não fiz mais nada. Nada. Não fiz escova. Não fiz Nada. Nada para finalizar o cabelo. E aí eu estou vendo que meu cabelo cresceu muito. Só que ele está em um comprimento Que ele não está nem curto. Assim, não sei. Ele está meio no meio do caminho. Não está mega Assim, eu estou naquela Naquele ponto que eu preciso decidir Se eu vou deixar ele crescer E ficar com o cabelão Ou se eu vou cortar E ter ele ou mais curto ou mais médio Porque ele está Não está longão E também não está médio E também não está curto Preciso começar a pensar nisso Mas assim, meu cabelo costuma crescer rápido Mas dessa vez Ó, pessoal Vim comprar base Comprar base Vocês têm que vir Vai na loja para testar Tem que ir assim Sem maquiagem Viu? Aí, ó Eu passei aqui a cor 120 E aqui a cor 100 Ambas dariam certo Só que a 100 é bem clarinha Então talvez a hora que eu fizer uma cobertura Um pouco mais alta Ficaria muito brancão Então eu optei pela 120 E é isso O ideal é Passa, vai dar uma volta no shopping E tal Eu sou vida louca Já tenho muitas bases Isso aí já Mas se também ficar muito escuro A gente dá um truque Pronto Primeira parada Boticário Comprei a base E agora eu vou na Sepurrá Olha que legal a Sepurrá Aqui, ó Ó a parte de cima Aqui, assim Eu acho linda Eu acho que é a maior de São Paulo A situação da blogueira, gente Tô aqui me arrumando Porque Eu vou gravar um Uma publi Num lugar muito legal Já foi pro ar Então eu posso falar E acho que também já acabou Quando você tá assistindo Mas É a feira da moda inverno Que eu Vou todo ano Todo ano eu vou Eu, minha mãe Já virou costume Já carreguei um monte de amigas junto Já gravei Bora lá E tudo assim Zero parceria Zero patrocínio Tudo, tudo Eu comprava Pagava O valor cheio Assim Como cliente Como uma cliente Né E esse ano eles resolveram Me contratar Fiquei me sentindo Fiquei me sentindo, não Fiquei feliz Porque Né Tão legal Quando É uma coisa que você realmente É Já Conhecia Porque muita coisa A gente passa a conhecer Quando a marca procura E aí às vezes Eu conheço Eu conheço e não gosto Daí eu não topo o job Às vezes eu gosto E daí eu faço Mas passei a conhecer Naquele momento Né Enfim E esse é um que eu E assim Eu já fazia a propaganda deles Porque Eu uso as roupas Que eu comprei lá E vocês perguntam De onde é Vocês vão ver Pega os vídeos de looks da semana Num período de inverno Vocês vão ver eu falando Ah, isso aqui eu comprei numa feira Isso aqui eu comprei numa feira É essa feira Aí eu tô me arrumando pra gravar Mas Por que que eu peguei o celular? Gente A minha pele está Pedindo socorro Eu vou mostrar de pertinho Eu sei que vai ter gente Que vai falar Quem me dera se minha pele fosse assim E não sei o que Mas é que eu Nunca tive Mancha Acne Então eu tô estranhando muito Me deu uma alergia E o pior é Eu não sei o que que foi Começou no pescoço Dá pra ver as bolinhas, né? Começou no pescoço E eu fiquei Gente, mas eu não passo nada Só no pescoço E aí subiu pro rosto Assim, subiu Começou a aparecer no rosto E a textura da minha pele Tá muito estranha Não sei se dá pra ver, ó Aqui, tá vendo? E não é espinha Não é uma Não é uma coisa que dá pra apertar É uma alergia mesmo, ó Igual aqui no pescoço A do pescoço eu passei uma pomada Já tá melhorando Mas Minha pele tá inteira empolada E o duro É que eu não posso Quer dizer, não posso No dia a dia até posso Ficar sem maquiar Mas Como é que eu gravo Conteúdo pra vocês? Gente, eu não sei Não sei Eu senti no banho Eu tava lavando aí Umas bolinhas E assim Até tava com a expectativa Que fosse a base da A nova base do Boticário Porque eu não gostei do cheiro, né? Eu falei, bom Já não gostei mesmo Não vou sentir falta Mas as bolinhas apareceram Antes de eu testar a base Vou passar pó Porque eu quero gravar Então Aquilo que eu falo Prioridade é Agora A durabilidade Não vai aparecer de pertinho Então tudo bem Se der uma Destacada nas linhas Mas esse pó da Bruna Gente, é muito fininho Ele quase não Marca Tipo Se você comparar Sem pó E com pó Ao lado com pó As linhas estão mais evidentes Mas Compensa pela durabilidade Da maquiagem Sou viciada nessa paleta da Nina Ai, gente Deixa eu contar Eu não contei aqui Eu fiquei tão empolgada Que eu não contei Ontem Eu fui Convidada Ai, um nojo Me senti um nojo Eu fui convidada Pra ir Lá no No escritório Sei lá Se é o escritório Mas era um lugar Do grupo Boticário Pra conhecer Pra conhecer Eu só posso dizer Eu só posso dizer Que vem coisa boa Qual o que Você pode falar tudo E o objetivo deles é realmente Ouvir Claro Os elogios São sempre bem-vindos Mas também as críticas Pra que eles possam fazer Os ajustes Antes de lançar o produto Então Uma coisa que eu posso dizer É Pelo menos Da linha Nina Secrets O que foi lançado Teve muito estudo Teve muito estudo É E eles ouviram E ó Antes da gente Do grupo de influenciadores Teve um grupo Acho que de consumidoras E um grupo de revendedoras Eudora Se eu não me engano Tá Eu sei que seguidoras teve Então Não é só influenciador Só pra divulgar Não Até porque eles nem deixam A gente divulgar É É Realmente Pra ouvir Eles chamam os influenciadores De beleza Porque eles querem a opinião Daqueles influenciadores Daquelas pessoas Que conhecem muitos produtos Que testam muita coisa Sabe Então Eu fiquei Encantada E É um time inteiro É o responsável Pela embalagem É o responsável Pela fragrância É a Nina É a responsável Sabe assim Um monte de gente Pra discutir Cada coisa Ah Eu não gostei Da Tampa Achei a tampa Difícil de abrir Ah Achei que sai muito produto Enfim Eles põem o produto Na tua frente E você vai Opinando Sabe Eu achei Muito legal Muito legal E saímos de lá Com uma maleta recheada Muitos produtos Que eu já tenho Que eu já tinha Né Aqui Porque Como eu falei Eu já sou uma Consumidora Mas Muita coisa Que eu não tinha Testado ainda Até No último vídeo De favoritos Eu favoritei A Máscara Labial Né Que é Maravilhosa Gente Até aqui Tem alergia Meu Jesus Amado E eu passando Maquiagem Preciso lavar Meus pincéis Também Vai que é isso E eu não conhecia A linha de skincare Dela Eu não Não tinha comprado E eu fiquei Tão encantada Com a máscara Que eu falei Gente Se tem essa qualidade Imagina o resto Né E fiquei curiosa Pra testar Pra comprar As outras coisas E veio Na maleta E o meu primer Que tá Só o pacotinho Que eu já ia comprar Porque eu não fico Sem esse primer Gente Quando ele tá assim Ó Não dá nem pra ver Né Mas é que aqui Assim tem um pouquinho Ó Aqui Eu já compro Que o tempo de chegar Eu sempre compro Na internet O tempo de chegar Ainda Não vou ficar sem Sabe E veio uma maleta É isso Tô falando demais Esse vlog Vai ter uma hora Pessoal Cheguei na VidCon E tá tendo Também Em algum lugar Um Um outro evento De Acho que Isso aqui é japonês Um trânsito Pra chegar Uma dificuldade De estacionar E eu tô perdida Obviamente É assim Um trânsito Pra chegar Aí quando chega Uma dificuldade Pra estacionar Aí quando estaciona Uma dificuldade Pra pegar o elevador De acesso Aí quando pega Uma dificuldade Pra pegar credencial Ou seja Tudo uma dificuldade Vocês também tem raiva De ficar andando Assim ó Nessas grades Quando não tem fila Eu me sinto Uma idiota Nossa Como ela tá Reclamona Ó Muito legal Muito bonito Bem instagramável E agora Eu preciso me achar Ó Dica Venha com Uma hora De antecedência Do que você Por exemplo Eu queria assistir Uma palestra As duas Eu teria que ter Duas Ou duas Meia Eu tinha que ter chegado Uma hora Antes É isso É É Tem isso Pra chegar Sabe E agora Eu não sei nem Vamos ver aqui Tá Só pra vocês terem Uma ideia Como isso aqui É grande Ó É enorme Você vê muita gente Gravando Tirando foto Fazendo dancinhas E eu cheguei Pro final Da palestra Que eu queria assistir Um ponto pra mim Oi vlog Estou Dei uma sumida Porque deu uma esquecida Também os últimos dias Foram meio conturbados Eu não tava muito legal Da minha ansiedade É Enfim E aí Eu fiquei mais quietinha Eu sou Uma pessoa mais introspectiva E eu prefiro ficar quieta Até porque Se não Eu sei que Claro As pessoas estão preocupadas E querem meu bem Mas aí fica Como é que você tá E como é que você tá Isso me gera Mais ansiedade Então Enfim Aí eu fiquei mais quietinha No meu canto E aí agora Eu estou lavando pincéis Muitos pincéis Mostrei nos stories Se você Por acaso Não me acompanha No Instagram Vale a pena Vale a pena Porque é mais tempo real E agora E agora eu estou limpando Limpando Ocupo espaço Então eu estou Lavei todos Que precisava lavar E vou tirar Um monte Ó Isso Foram os que eu lavei As cerdas Ainda falta limpar Cabo por cabo E aqui eu já limpei Os cabinhos Eu vou aproveitar Pra dar dicas Pra vocês De pincéis Que não vale a pena E pincéis Que valem a pena Né Eu comprei Esses pincéis A Real Techniques É uma das marcas De pincel Que eu mais gosto O pincel Em si Dura muito Esses aqui Tem uns seis anos Seis, sete anos Só que eles São emborrachados Embaixo E isso vai Com o tempo Vai ficando Um nojo Preguento Ó Isso é um lenço Humedecido Ele gruda Sabe Muito triste isso Mas os pincéis Da Real Techniques São muito bons Só que Tem que ser os Que não tem Esse emborrachado Embaixo Sabe Nossa Eu comprei Eu nem sei Se ainda existe Quando eu comecei O canal Ou seja 2014 Esses da Six Plus Muito bons Que eu acho Que eles são Inspirados Nos Nos pincéis Da Sigma Muito bons Muito bons Esses aqui Não tem marca Eu acho Que eles tem Um bom Custo-benefício Assim Porque Você procura Kit, pincel, kabuki Daí tem um monte Sem marca Só que assim A vida dele Não é muito longa Mas enquanto ele dura Ele é bom É que ele começa A soltar os pelinhos Depois de algumas lavagens Daí chega uma hora Que não dá mais Mas até lá Ele vale a pena E Os pincéis Que eu tenho Da Dye Makeup Tem durado bastante Macrila também Ah Eu tenho guia de pincéis Né gente Que lá Tem Pra que serve Cada pincel Como que monta Um kit básico Isso aqui ó É de um kit Que eu comprei Que chamava Acho que kit Rosa e branco Uma coisa assim Também muitos anos atrás Só que não vale a pena Porque é um kit enorme Com um trilhão De pincéis E você usa Quatro Sabe Você acha Que tá arrasando Porque Veio um monte De pincéis Falar Ah eu não apaguei Só isso Ó Desse kit Eu fiquei com dois Veja só Já me desfiz Do resto Há muito tempo Então Não vale a pena Gente Vale a pena Vale a pena De verdade Agora não é Jabá não Embora eu devesse Fazer muito jabá Mas vale a pena Você comprar O meu kit De pincéis Que tem um valor Simbólico Acho que custa Por volta Dos quarenta reais Não lembra Exatamente O valor E se você Compra um curso E o guia Junto Tem desconto Daí você vai saber Exatamente Quais pincéis Comprar Sabe O que você Realmente vai precisar Não precisa Ficar comprando Um monte de pincel À toa Oi pessoal Acabei de sair Do filme Da Barbie Acho que eu falei Nos stories Mas eu vou falar Que também Já deve ter passado Esse hype Se Deus quiser Porque na verdade Eu fui assistir Já com ranço Porque eu não sei vocês Mas eu cansei De ver tudo rosa E só se fala em Barbie E as pessoas De tudo no rosa E vitrine rosa E feed rosa E comida rosa Então Já fui meio irritada Né Mas O que é importante dizer Eu não sou a louca Da Barbie Nunca fui Na verdade Não era Não era uma coisa Que eu gostava De brincar Eu gostava De boneca Mesmo Boneca Bebê Né Mas assim Tá se falando Recebi um convite Lá do Shopping Plaza Sul Então fui assistir Com uma amiga Né Agora Se você ainda não assistiu Pode ser que contenha Spoiler Então aí você pula O vídeo É O que eu achei Me surpreendeu Porque Diferente do que eu imaginava Que seria Esse filme É uma grande crítica Né Que muito Me espanta Que a Mattel A fabricante Tenha aprovado O roteiro É Mas assim Achei um bom roteiro Achei Achei que tem muitas coisas boas No filme É Acho que num determinado momento Cai num lugar comum Mas eu gostei muito da crítica Eu gostei muito Do Do humor Né Tem É um humor ácido Tem uma sátira É Tem Essa crítica realmente Então isso eu gosto Bastante Ao mesmo tempo que trouxeram O universo Barbie Né Pra quem é fã de Barbie Imageticamente Existe isso Mas existe a crítica também Né E não Não achei um filme raso Sumi de novo É Gente Quando eu sumo É que eu esqueci Eu não tinha nada De interessante Pra ser dito Ou mostrado Eu tô agora Tirar umas mini férias É Aqui em Atibaia Interior de São Paulo Partindo de São Paulo É Num hotel Que tem pra crianças Eu já gravei vídeo Aqui Deixo na descrição O link E Agora eu tô na academia Consegui vir Três dias Dos quatro Que a gente Deu ficar É É Dos cinco Na verdade É que eu não tô contando Eu vim e os três dias inteiros Que a gente passou aqui O dia que chegou A gente chegou mais pro final do dia Amanhã a gente vai embora Cedo Então Mas pelo menos Deu pra treinar um pouquinho Olha que legal Que é aqui Para as crianças Gente Tá vendo Que ali tem Tem na piscina aberta Mas tem um parque aquático Fechado Então mesmo no frio Dá para as crianças Aproveitarem É Nossa Ele dá o meu cabelo E o chifrinho Bom pessoal Vou encerrar aqui O vlog de hoje Do mês Na verdade Espero que vocês tenham gostado Se vocês estão curtindo Esses vlogs Do mês inteiro Deixa aí um like Que isso é muito importante Para a divulgação do canal Se você por acaso Não está inscrito Se inscreva Para não perder nenhum vídeo E eu te espero no próximo Um beijo Tchau Tchau